Essa foto inclusive já está rodando, foi amplamente divulgada por toda a imprensa, mas inclusive em várias redes sociais. O objetivo de mostrar essa foto desse rapaz, o Felipe, de apenas 22 anos, é justamente com que a polícia conta com a ajuda da população, já que ele é sim o principal suspeito desse crime bárbaro, que foi a tentativa de abuso sexual contra essa empresária e uma funcionária, a empresária que teve que pular do primeiro andar do prédio onde ficava o salão, para poder se salvar desse criminoso. Essa empresária hoje se recupera em casa e a polícia trabalha justamente nesse instante para tentar prender esse rapaz. A doutora está aqui ao meu lado, a doutora Cássia. O trabalho todo concentrado agora para conseguir prender esse rapaz, que inclusive já tem várias passagens pela polícia. Boa tarde. Boa tarde. Então, nós estamos focando nisso, é localização e prisão desse foragido. Já fizemos várias diligências, recebemos muitas denúncias pelo disco 97 da Polícia Civil. Sabe-se que ele está na capital, ele tem perambulado por vários setores, principalmente ali pelo João Brás, pela Vila Mauá, pelo Parque Ananguera. Ficamos sabendo que ele tem circulado, ele não está fixo no endereço. Sabemos que ele procura familiares, estivemos em contato com vários familiares. Ele procura os familiares, mas ele não está na casa de familiares conhecidos até o momento. A gente está fazendo diligência em todas as pessoas conhecidas, família, amigos dele, tudo isso no entanto de localizá-lo. Delegada, e a participação da população nesse instante é muito importante justamente por isso. Ele tem essa estratégia de não ficar quieto no local justamente para dificultar o trabalho da polícia. E é nesse instante que entra a sociedade, fazendo a sua denúncia de forma anônima, ligando para a polícia e dizendo Olha, ele está aqui no tempo que a polícia consiga chegar para prendê-lo. Sim, já antecipadamente nós agradecemos. A população tem colaborado, tem fornecido várias informações. Informações verídicas, sim. As pessoas ligam, denunciam e falam. Fulano, o Felipe, o Felipe Lopes Mais, esteve nesse endereço e tal. A gente vai no endereço, checa o endereço. Mas aí a gente chega lá e as pessoas falam. Não, ele só passou aqui rapidamente, mas ele esteve sim. Então a gente pede a toda a população que continue colaborando com o trabalho da polícia civil, ligando no telefone 197. Agora, doutora, é um rapaz que já tem passagens, inclusive saiu no ano passado, quase no final do ano, né? Estava no regime semiaberto, volta a cometer crimes. Ou seja, esse pedido de ajuda da população, ele tem todo um sentido pelo crime bárbaro e também por se tratar de um criminoso já contumaz, um homem violento, agressivo, que pode voltar, inclusive, a cometer crimes como esse que ele cometeu. Sim, sim. É uma pessoa dada à vida criminosa mesmo, reiteradamente cometendo crimes. Saiu do sistema penal recentemente, no mês de outubro de 2020. Então é, sim, uma pessoa extremamente periculosa. Delegada, quais os crimes que o Felipe, é muito importante a gente esclarecer isso para a sociedade, que o Felipe está sendo acusado, porque são vários crimes nessa vertente, né? Então, nesse inquérito que a gente apurou esse fato do Salão de Beleza, ocorrido no Salão de Beleza, nós apuramos ainda uma outra tentativa de roubo que aconteceu na imediação do Salão. Temos comprovação de que ele praticou a tentativa de roubo contra um adolescente na rua de trás do Salão. Então, só nesse inquérito já tem dois roubos que ele é suspeito. Olha, Oluares, a gente está aqui na região noroeste, no Curitiba, nessa delegacia, na delegacia da mulher que vai sendo com a delegada, justamente porque essa divulgação ampla da imagem do Felipe, esse rapaz que aparece aí, Felipe Lopes Maia, de 22 anos, que aparece no vídeo, ela é importante porque o trabalho da polícia se volta justamente nesse caso para a prisão o quanto antes desse criminoso. Para você que está em casa lembrar, ele é o suspeito daquele caso da dona empresária do Salão de Beleza, que estava com a funcionária e teve que pular. Essa empresária, ela foi para o hospital sem sentir as pernas, mas vem se recuperando bem em casa. Essa teria sido a única maneira que ela encontrou de fugir desse abuso sexual que o criminoso se preparava para cometer. Então, você que está em casa acompanhando o Balanço Geral, se tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia, essa denúncia, ela chega de forma anônima e, claro, o trabalho da polícia vai ser muito mais facilitado e a sociedade ganha, tirando esse bandido de circulação. Oluares.